a galera boa tarde né eu tô postando um vídeo aí por dia porque as novidades nesses últimos dias tá demais né E aí né quem viu o título do vídeo aí né é o seguinte é antes de ontem né lançaram aí o Tornigate Badges né para trocar a cor das notificações dos aplicativos igual aqui no meu vídeo que tá rosa tá vendo esse circulozinho aqui ontem lançar o Osiris Geo Break aí que é só acesso root não está Lucidia por enquanto e o que tem hoje né tem aí é o Carrechanger né que nem vou falar dele porque o que que acontece ele seria um aplicativo ali o sinal de wi-fi ali em cima ali é esse sinalzinho aí essa bolinha com dois risquinhos curvos né igual todo mundo já conhece sinal de Bluetooth aquele oitinho aí o sinal de notificação né essa setinha aqui ó serviço de localização aquela setinha que tá ali em cima ali sinal da bateria essa bateriazinha que fica descendo enfim o que que seria esse Carrechanger seria o Zeppelin do Sidia o que que é o que que ele faz ele trocaria né esses sinais aí de wi-fi de enfim esse sinal aí de Bluetooth esse sinalzinho conhecido nosso aí pelo o símbolo do Batman símbolo do Superman enfim o símbolo qualquer que a gente quisesse selecionasse enfim esse Carrechanger ele tá em fase beta ainda né para o iOS 12 e ele até instala vou deixar o link dele de instalação aí que é o link até do esse aqui ó o link do Carrechanger aqui do redact tá ele vai ficar esse robôzinho aqui porque eu salvei o link como o atalho de tela né inicial mas e se o IPA que vocês vão instalar é pelo computador tá pelo Sidipa que é esse CC12 aqui mas eu vou falar dele depois né aí eu vou entrar aqui ó no no link do Carrechanger eu vou clicar no robôzinho aqui vai vir direto para esse site aqui esse link que eu vou deixar na descrição tá que a página oficial dele enfim aí aqui ó vai ter esse esse getting start aqui vai ter esse download IPA at here você vai clicar nesse aqui azul aqui entendeu aqui vai baixar o IPA vocês vão fazer isso no computador tá gente não no aparelho é no computador isso aqui no PC quem não tiver PC em casa felizmente não vai ter como fazer isso né e aqui embaixo quem quiser ver como é que Carrechanger funciona aí né enfim né vocês vão clicar aqui ó nesse tis aqui que tá em azul aqui que é um link do YouTube né que é um tutorial um vídeo tutorial aí mas enfim eu não pretendo passar para vocês vídeos sobre esse Carrechanger porque eu já vi que é muito complicado e tem que mexer com o algoritmos e código de programação que nem eu mesmo sei entendeu e aí tem que fazer backup ainda e salvar na pasta barra móvel e mídia aí tem que salvar esse Carrechanger backup que tá aqui embaixo tem que clicar aqui para baixar então ó então não é para mim isso que não tá enfim vou deixar o link aí entendeu o que que vocês vão precisar nesse link apenas esse rir aqui que é o download IPA vocês vão instalar o IPA aí vão baixar né eu vou clicar aqui para vocês verem ó aqui é um IPA pequenininho 173 kilobits entendeu baixo é pouquinho não vai durar nenhum segundo igual durou aqui entendeu aí que acontece vocês vão pegar e vocês vão né no computador vão usar o CD-pacto vão botar conectar o aparelho de vocês pelo cabo USB no computador certo e vão abrir o CD-pacto aí e vão jogar o IPA para dentro do CD-pacto eu vou botar aí a Apple ID aí né o login da Apple de vocês e a senha enfim e vai instalar o Carrechanger aí aí vai para vocês abrir né vai tá esses aquele ícone feio ali cinza ali vocês vão abrir vai tá isso aqui vocês vão clicar aqui no go aqui entendeu aí vai reiniciar o aparelho de vocês eu não vou fazer isso aqui senão já viu né aí beleza quanto o aparelho reiniciar aí o que que acontece né aí enfim o aparelho de aparelho de vocês né é aqui vocês vindo aqui embaixo aqui ó nos ajustes aqui né vocês descem nos ajustes aí vai tá aqui entre o game center e o provedor de TV que não tem nada tá vendo gente aí o que acontece vocês vão lá no PC e vocês vão aqui no lá no PC e vocês vão vir nessa página aqui ó www.3u.com vocês vão clicar nesse botão de download que é embaixo dessa dessa frase aqui ó an all in on to for EOS devices vocês clica nesse download vocês instalam no computador de vocês esse 3u2 certo que aí vai ter esse símbolo e esse nome igual tá aqui em cima aqui certo aí eu vou abrir até o como é que chama aqui vou abrir aqui o bloco de notas do meu aparelho que é o seguinte no 3u2 como eu não tenho como espelhar aqui ao mesmo tempo o computador junto com o aparelho então eu vou fazer o seguinte vocês vão no 3u2 vocês vão na aba em cima vai ter ai device a pps ringstones wallpapers flash e jb que é joio break né vai ter uma aba lá escrito toolbox igual tá escrito aqui ó toolbox t-o-o-l-b-o-s b-o-x vocês vão clicar nesse toolbox certo nessa opção em cima aí quando clicar vai aparecer um monte de opção na tela e embaixo vocês vão ver um símbolo de um de uma telinha escrito só que o real time screen certo o meu aparelho aqui já tá ligado já no computador que pode ver em cima ali perto da bateria tá escrito não está carregando porque já tá ligado no computador inclusive já tá conectado no 3u2 e o seguinte vou clicar aqui no real time screen aqui mas lembrando né tem que clicar no gol primeiro lá né no aquele né no no carro vai ter change online entendeu e o aparelho tem que tá ter reiniciado para poder estar as configurações tudo ok aí eu vou clicar no real time screen olha só que vai acontecer aqui na tela do aparelho tá vendo aqui ó foca aqui entre game center e provedor de tv aqui ó nesse menuzinho aqui tá gente ó vamos lá cliquei aí ela tá baixando um plugin aqui precisa entendeu para tá e sincronizando e olha o que aconteceu menu de desenvolvedor né de assistente da apple apareceu aí aqui tem umas opções aqui entendeu que que vocês vão estar ativando aqui ou desativando isso aí é com vocês entendeu ainda mais quem não entende de inglês né então quem entende também né é o seguinte aqui temos umas chaves aqui embaixo né aí tem aqui uma opção aqui ó essa opção aqui em azul que eu não vou clicar nela né vou clicar fora aqui que é o force 5 que é forçar sincronização shortcourt atalhos to watch o watch é o apple watch que aquele reloginho da apple ou seja o que que é isso é forçar sincronização dos atalhos que vocês têm aqui no aparelho de vocês no no ipad ou no iphone para o reloginho da apple que tiver quem tiver o apple watch né sincroniza via bluetooth aí todos os atalhos que tiverem aqui na na área de trabalho né e assim agendas contatos vai sincronizar com o apple watch de vocês mesmo se vocês não tiver logado na apple id nele nem nada via bluetooth vai sincronizar então é uma coisa muito boa né e depois aqui cara aqui ó display do net on lock screen tá vendo isso aqui é o seguinte vocês têm algum algum aplicativo de doação aí para algum canal alguma coisa seis ativa esse negócio aqui vai mostrar todas as doações que vocês fizeram para canais aí no youtube entendeu e alguns sites aí enfim vai mostrar essas doações e como notificações na tela de bloqueio entendeu isso aí para quem mexe com doação não é para mim tá no meu caso não aí aqui display of of comment media né aí é que vai ter que ó é quanto habilitado é sugestões da siri na busca vai aparecer né na mídia né na tela de bloqueio né que tá escrito aqui embaixo né enfim aí atalhos os aplicativos abertos recentemente aparecer tá vendo aqui ó tá aí clica aqui entendeu na vai aparecer na siri no apple watch tá tudo escrito ali embaixo ali entendeu aí aqui tem uma coisa que é o seguinte velho olha só aqui embaixo do game center tem que isso aqui ó esse aplicativo aqui que é oficial do windows que é o provedor de tv vocês vêm aqui né porque tem aquele aplicativo de tv não no aparelho e aqui tem um monte de provedor só que é o seguinte aqui não tem todos os provedores né de de tv do mundo inclusive o provedor aqui ó do do brasil não tem nenhum né vocês vêm aqui não tem nenhum e aqui no menu de desenvolvedor tem essa opção que que é muito boa vem muito boa isso que eu achei muito legal que tem aqui ó tv provider testing aqui tv providers vou clicar aqui e aqui tem tem a opção de da gente mesmo adicionar o nosso próprio provedor de internet que vocês vão botar aqui ó o identificador que é o endereço de o link dele né o nome do provedor o nome né por exemplo oi tv alguma coisa assim e aqui embaixo então vocês vão botar a url de autentificação do provedor né quem tem o provedor aí acesso ao provedor tem esses dados né vocês vão botar aqui vão dar ok enfim cara vocês vão poder assistir pelo aquele aplicativo de tv o o próprio provedor de tv de vocês entendeu só vocês adicionarem aqui por esse tv providers né e cara tem muita coisa boa aqui velho tá aí aqui ó reset local data honest layout entendeu isso aqui que 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 aquilo é aquele local data ou seja aqueles aqueles é certificados é diagnóstico e uso entendeu que fica lá ocupando espaço do aparelho lá entendeu vocês acionam isso aqui aí próxima vez que vocês reiniciar o aparelho vai tá pagando aquilo tudo entendeu então eu acho uma coisa legal entendeu aí aqui ó tem o volume limite aqui entendeu eu volume limite que acrescenta né taxas de volume aí entendeu que eu enfim né então tá umas coisas legal aí também esse o limité de acham ad é presentation que 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 é isso aqui eu por exemplo jogo esse jogo aqui ó que é o need for speed no limites entendeu e aí tem ali até uma uma área ali não os eventos né que tem a energia né que a energia um é a a gasolina se a gasolina acabar vocês não podem estar jogando a competição até a gasolina encher aí lá tem as propagandinhas lá que vocês podem tá clicando para tá diminuindo 25% no tempo que é a combustível desse jogo ele aumenta de um e um esse combustível que eu tô falando é o combustível de eventos especiais entendeu que ganha aqueles carros lá que tem uns eventos lá de carro lá o que que acontece a cada uma hora enche um pô mas aí aí são quantos né são cinco pô tem que esperar cinco horas para me jogar de novo não não precisa tem as propagandas lá vocês assiste 30 segundos de propaganda cada uma aí o tempo de espera diminui 25% ou seja uma hora desce para 45 minutos desce para meia hora e desce para zero depois depois de quatro propagandas já tem um combustível novo lá um passe de evento mas é o seguinte a mas aí 30 segundos para 15 minutos que diminui depois beleza então vou ver infinito só que acontece no jogo tem o limite de seis vídeos de propaganda por dia depois que assiste seis vezes ou seja né diminui aí com seis vídeos aí 15 minutos cada um uma hora e meia entendeu aí vocês conseguem um passe e meio só que aí depois disso não consegue mais ver entendeu por 24 horas não consegue mais ver propaganda vocês ativa esse um limite de ágil presentation que vai ficar propagandas infinitas no aplicativo então uma coisa muito legal entendeu que esses pode ir em vez de esperar cinco horas para as cinco lá não cinco passos livres lá você pode assistir dez propagandas isso aqui entendeu porque o limite é seis mas ativa que fica infinito vocês ativa 10 propagandas de 30 segundos ou seja em três minutos de propaganda você já vai estar com tudo lá liberado então é muito bom entendeu então então coisa que legal aqui entendeu aí aqui embaixo que entendeu que eu tá falando que é justamente para modo desenvolvedor apenas entendeu aí aqui ó tem o o networking link com condição aí né que é o seguinte para né selecionar a rede aí do aparelho de vocês o meu que só funciona em wi-fi mas tem a opção de 3g aqui entendeu que tem as configurações aqui eu não vou mexer né porque senão pode dar mal para mim né então enable aqui entendeu ativar 3g no aparelho de wi-fi né eu não sei se vale a pena eu deixo isso aqui desativado porque eu não quero ferrar meu aparelho né porque vai que na hora que eu reinicio dá alguma coisa e aqui em cima aqui tem essa opção aqui em azul que isso que é muito legal gente Clear Trusted Computers que que é isso cara quando vocês vão no vocês sincronizam o aparelho de vocês no iTunes no no notebook uma vez tem que confiar no no computador só que tem um problema e quanto o computador vocês vendem ele e vocês já sincronizaram a Apple ID de vocês e cinco computadores não tem mais essa opção entendeu vocês vão clicar lá na Apple ID tentar conectar no computador e vai aparecer uma mensagem notebook não é possível é conectar porque já atingiu o máximo né de computadores é como é que se fala computadores é aceitáveis né computadores permitidos que ao máximo é cinco pela Apple vocês clica aqui velho vai zerar todos os computadores antigos que vocês aceitaram vincular com a sua conta eles vão simplesmente zerar no 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 servidor da Apple e vocês vão ter acesso a mais cinco computadores né então isso é muito legal que é muito show inclusive eu não vou clicar aqui por enquanto porque eu tenho o meu Windows e tem um Mac do italiano que usa a minha conta né minha e de Apple por causa dos aplicativos pagos que eu tenho então se eu clicar aqui eu vou quando eu vou apagar é a permissão aqui no meu notebook lá mas a partir do momento que o italiano trocar o computador dele no ano que vem que falou que vai trocar e esse notebook meu que eu vou estar trocando ele também eu não vou ter mais nenhum desses dois eu vou clicar aqui entendeu agora é o seguinte gente esse menu que desenvolvedor tem que falar o seguinte quanto vocês reiniciar o aparelho ele vai sumir daqui como que ele vai tá voltando simplesmente não deletem tá não deletem o CC 12 mas da no né o change né da tela de vocês não aplicativo que vocês vão baixar pelo IPA no CDPAC vocês deixem ele não precisam abrir ele e vocês vão no 3 o TOOS vão em toolbox e real time screen só fazer isso já com o iPad ou iPhone ou iPod aí conectado no computador e vai tá toda vez que vocês clicar no real time screen vai aparecer aqui de novo entendeu então é isso né no mais aí né eu espero que gostem né e até a próxima né